Laranja-lima também é doce no momento, minha alma dá glórias ao Senhor, se nosso Deus veste o lírio, chequina em Manuel. Oh mestre José Fernandes de Oliveira, Padre Zezinho SCJ, PZ ou simplesmente Paisão, hoje eu vim agradecer o privilégio de ter cantado canções tão lindas do seu repertório. Agradecer a Deus o seu legado, pensado, escrito, falado, rezado e principalmente cantado. Essa sua música que sempre buscou o coração e a mente de todos os que param para escutá-lo. Que Deus o abençoe com muita saúde, que o Senhor continue inspirado e inspirando-nos como um mestre necessário para a igreja e para todos os que o amam. Feliz aniversário e eu te amo.